Bom dia pessoal, estamos indo ali numa várzea do rio Vaca Caí, Mirim. É, teve muita chuva aqui no sul, aqui, e deve ter enchido bastante ali, a gente vai dar uma tentada ali, pegar uns peixinhos para mostrar para vocês, não é, Nilton? É, e a serração reta está de novo, né, forte. É, mas vamos que vamos. Como diz o ditado, serração que baixa, sol que racha. E daí, chegando lá, a gente mostra se pegar alguma coisa para vocês, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Aqui está a Vega Abra quite Marga. Olha lá. Gonna. Galату tenant fique comenta e nove vírgula zero três. E para cá, Porto Alegre. Né. E para cá a Santa Maria Mendoza. E beleza, pessoal. A maioria das casas, assim, vão deixar de preservar seus monumentos, né? Antigo. Tem uma tomada, tem uma tomada mais de longe aqui. Estação Arroio do Sol. Distrito de Arroio do Sol. Beleza, pessoal? Forte abraço. 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 Forte abraço.